Uma falha global no sistema da Microsoft está afetando aeroportos, bancos e empresas de mídia em vários países do mundo. Nós vamos falar sobre isso agora ao vivo com o Renato Violi para saber os impactos desse apagão aqui em Goiás. Renato, é com você. Boa tarde. Oi, Jorge Vá. Boa tarde. Olha, até o momento, o único relato que nós temos é de que houve impacto nas operações aqui no aeroporto de Goiânia. A companhia Azul ficou sem acessar os dados de alguns dos seus clientes e, por isso, não conseguiu fazer o check-in. Com isso, quatro voos sofreram atraso e um foi cancelado. A gente sabe que esse é um problema de ordem mundial, bancos foram afetados. E quem vai explicar um pouquinho mais para a gente o que aconteceu nesta sexta-feira? O Lucielton Mundim é especialista em segurança digital. O que de fato aconteceu? Uma única empresa causou esse problema todo? Olá, boa tarde a todos. Sim, apesar de ter sido uma falha global, ela foi localizada em um cenário específico para clientes da empresa CrowdStrike, que é uma empresa de antivírus, de cibersegurança, rodando em sistema operacional Windows da Microsoft. Então, uma atualização que não foi devidamente verificada, então uma falha também de pessoas e processos, que distribuiu uma atualização que causou o travamento do sistema operacional. Isso foi a nível global. E sistema para cair é rápido, mas para levantar demora. Não foi tão sentido aqui no Brasil, porque foi na madrugada, então houve tempo para que a empresa soltasse a atualização e a correção, mas para os sistemas, para eles subirem, inclusive, sistemas de empresas de aviação, demora. Então, por isso aí, essa falha e essa demora de subir e voltar ao sistema, isso aí vai variar de empresa para empresa, dependendo da solução que ela roda. No mundo afora, a gente viu falar aí de bancos, clientes que ficaram sem conexão com suas contas, emissoras de televisão, é realmente um cenário desastroso. É isso, é importante que se diga que não foi um ataque, né? A gente passou alguns cenários aí, onde hackers fizeram ataques, mas nesse caso, especificamente, ao que tudo indica até agora nas apurações, foi uma falha mesmo de distribuição, de atualização do sistema. E a gente viu aqui também, né, que aplicativos de diversas empresas em Goiás, por exemplo, o da Saneago não estava funcionando, aquele que traça as rotas dos ônibus também não funcionou, ou seja, é prejuízo para todo mundo. É isso, afetou a nuvem da Microsoft, né, que é a Azure, então, sistemas que estão hospedados nessas nuvens sofreram bastante, inclusive o Office 365, o pessoal sofreu uma indisponibilidade aí na parte da manhã, mas está sendo retomada aos poucos. Corre o risco da gente enfrentar uma situação como essa novamente? Com certeza, né, falhas, o sistema de informática, o fator humano é um grande fator de problema ali, é um risco, então, processos e pessoas têm que ser treinadas e capacitadas, os hackers estão cada dia mais focando nesse ambiente, porque é onde está o dinheiro, é onde toda a movimentação é feita hoje, para você ter uma ideia, as empresas de tecnologia, tanto a CrowdStrike quanto a Microsoft, hoje tiveram quedas milionárias nas ações, então, isso impacta todo o sistema financeiro também. A grande dúvida é, estamos seguros, já está comprovado que não, né? É, segurança, a gente pode sempre falar em mitigação, nunca estamos 100% seguros, mas é importante fazer isso que nós estamos fazendo, que é divulgar a informação e nos conscientizar de que não tem muito para onde correr, a tecnologia está aí, é nos capacitarmos e estamos na mão desse sistema. Agora, no caso de clientes, né, que trabalham com valores, porque tivemos relatos que bolsas de valores no mundo todo também enfrentaram instabilidade, né? Se perceber alguma movimentação atípica na conta, alguma situação assim, qual que é a orientação? Olha, esse fato específico que aconteceu, provavelmente não vai gerar nenhuma movimentação atípica na conta. O que pode acontecer, às vezes, é indisponibilidade pelo sistema estar fora do ar. Movimentação financeira, procure o seu banco. Tá certo. O Cielton, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jorge, é o seguinte, o Ministério dos Portos e Aeroportos comunicou, né, que essa foi uma situação atípica, global, que envolveu praticamente todo mundo, né, e que aqui no Brasil as operações, como pousos e decolagens, tiveram apenas atrasos. Já a companhia Azul também emitiu uma nota, ela disse para que os clientes que estiverem se preparando para fazer o check-in, que cheguem com um pouquinho de antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno. A gente segue acompanhando e qualquer outra novidade, atualização, a gente traz aqui no TJ Goiás. Agradecimentos. Obrigado.